Eu sempre me emocionei com histórias de pobreza extrema, né? Nunca tinha participado de um projeto social até que apareceu o Teto. O Teto é uma ONG latino-americana que trabalha em superação da extrema pobreza através do desenvolvimento comunitário. Com seus moradores e os voluntários. A ideia do Teto é chegar nas comunidades com as construções de casas emergenciais e ganhar a credibilidade dessa comunidade para mostrar para eles que por conta própria eles podem evoluir, eles podem melhorar, eles podem buscar alguma coisa diferente. Então essa é a principal filosofia do Teto. Em julho, todo julho tem uma construção chamada Trabalho de Inverno, ou TDI. É uma construção massiva. Esse ano estamos planejando cerca de 50 casas. E, pelo dado, pelo aumento econômico do país, as doações do Teto diminuíram bastante e o TDI tem ameaçado de não acontecer. Com isso, o Teto, conversamos e resolvemos acreditar no que o Teto é mais de valioso, que é o poder de convencimento, o poder de engajamento dos seus voluntários. Vestir essa camisa é uma batalha que não tem fim. Na verdade, o único fim dela vai ser quando as pessoas pararem de morar em condições precárias e condições que a gente enxerga quando a gente visita essas comunidades que muitas pessoas não conhecem. Eu estou aqui porque a gente está numa crise muito forte esse ano. Ano passado a gente teve o TDI, nós construímos 60 casas em 4 comunidades. E esse ano a gente corre o risco de não ter o TDI por conta dessa crise. Várias empresas não estão mais doando quanto doavam. Então a gente está aqui pedindo, entrando nessa campanha. Através aqui da plataforma da benfeitoria, a gente está pedindo doações e dando algumas recompensas em troca disso. Essa campanha é baseada em um sistema de tudo ou nada. O que significa isso? Se a gente não consegue arrecadar até a primeira meta, o dinheiro é devolvido para os benfeitores. Se você não consegue doar financeiramente, não tem problema. Joga lá na rede social, no Facebook, no Insta, qualquer coisa para ajudar a gente. Se você não pode ajudar, você deve conhecer alguém que pode. Então, cara, se você doar, divulga. Se você não doar, também divulga. Porque serão 50 famílias que vão poder dormir mais quentinho nesse inverno. Uma coisa que tem que ficar clara, né? Às vezes a gente não sabe. A gente vê aquela comunidade bonitinha da novela. Assim, extrema pobreza é diferente de pobreza. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de pessoas que estão desempregadas. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala, às vezes, de pessoas que estão empregadas. Que tentaram viver de aluguel, foram despejadas. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de pessoas que ficam, falam normalmente, com a maior tranquilidade, que estão há três dias sem comer. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de famílias que se desmembram. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de... A gente fala de pessoas que vivem no esgoto. E eu vim aqui falar com vocês, para pedir para você querer e ajudar a fazer parte dessa mudança. Então eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá, vamos construir essas 70 casas em junho. Você é capaz de transformar essa realidade? Ajude a financiar os trabalhos de inverno de 2016. Sejam agentes da transformação! Vai, Teto! Vai, Teto!